Vamos fazer o desafio, colete madeira, 20 pilhas de madeira Vamos coletar, vamos até Helvetia Chegando aqui em Helvetia Vamos se deslocar até aquela casa amarela, ali a frente E aqui tem pilhas de madeira, vamos coletar Vamos agora até o Forte de Prickett Aqui no Forte de Prickett, vamos coletar mais pilhas de madeira Aqui temos pilha de madeira Vamos agora subir E aqui a gente vai encontrar várias pilhas de madeira Ali a frente, vamos coletar e completar o desafio diário Desafio diário completado, colete madeira, 20 pilhas de madeira Pessoal, esse foi o vídeo Obrigado por assistir, até a próxima, valeu!